MÚSICA Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje galera estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série de dragões E é o seguinte galera, pra você que não viu o último episódio, tá passando um card aqui em cima do lado direito Vai lá, porque meu queridão a gente meio que chocou um ovo de dragão que se camufla na neve É um dragão branco igual a nevasca, só que ele se camufla na neve, foi muito show Vê lá depois que eu prometo que vocês vão curtir, beleza? Mas é o seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui ó, todo montado né, de gelo Eu estou com a armadura de dragão de gelo, estou em cima do meu dragão de gelo Um dragão de safiro inclusive, um dragão muito raro, tá ligado? Então galera, o que está faltando? Está faltando a minha espada de gelo que eu não tenho faz eras mano, olha só A gente só tem espada de fogo aqui, todo mundo só tem espada de fogo E espada de fogo, como vocês sabem, dá mais dano em dragão de gelo E espada de gelo dá mais dano em dragão de fogo, tá ligado? Então a gente precisa dela, simplesmente isso, precisamos O problema é que ela vai precisar de sangue de dragão de gelo E de tanto dragão que a gente já matou, a gente não conseguiu pegar nenhum, nenhum sanguinho A gente tem 16 potes de sangue de dragão de fogo lá em casa, mais de gelo, não temos nada Então hoje a missão da força do dragão é ir atrás de dragão de gelo, entendeu galera? É meio que tipo assim, vai ser difícil Porque eu não sei onde tem fogo de gelo Ah, mas a gente tem vantagem Por quê? Porque a gente está com a roupa de gelo e está com a espada que dá mais dano em dragão de gelo Não, sim, isso daí é uma boa, uma boa E dá pra gente tentar fazer o que, ó Já que o Paulinho não recebeu um ovo ainda de dragão de gelo A gente tenta ver se o dragão que a gente achar, ele pode dropar, né, um ovo Se for, sei lá, a gente vai ver o dragão que a gente achar E se for, tipo assim, realmente fêmea e dropar o ovo, a gente já choca pro Paulinho já e tudo mais Porque olha só, o Alexi, galera O ovo que eu tô falando que você, que eu choquei no último episódio É do senhorito Alexi E o Alexi conseguiu fazer, olha lá Não, peraí, peraí, Alexi, calma aí Não coloca ele ainda não, que eu vou guardar o Alexi É mágico? Quer fazer uma medida? Ah, vai matar ele, né Vai que o Alexi ia matar ele, porque o Alexi é meio bravo, tá ligado daquele jeito Vai, coloca ele no chão, Alexi Uhul Olha lá Ô, Doris, sabe qual é o nome dela? Nevinha Uhul, a galera que escolheu o Nevinha Não, ah, ô, peraí, esse aqui é tipo filha da nevasca? É, praticamente Eu tenho aqui na minha mão, eu tenho na minha mão aqui, ó Eita, pega Eu também tenho Pou Nossa, olha o tamanho dela Ficou gigante Ô, tamo tudo combinando, né, Paulinho? O pior que combina muito comigo, olha aqui Tá tudo branco Parece que tá em cima da cabeça dele Parece tão grande que tá, velho Tão grande Ó, eu tenho que evoluir também a minha peridote, ó Galera, eu perguntei pra vocês no último episódio, né Qual o dragão que vocês querem que eu evoluir primeiro? Se é o Ice ou a peridote E vocês falaram? Nenhum dos dois Vocês querem que eu termine de evoluir a nevasca primeiro Porque a nevasca, eles falaram que não tá no estágio final Talvez pode ir até o estágio nível 7, vocês acreditam? Caramba Mas o 5 não é o máximo? Então No meu pensamento, eu achava que o 5 era o máximo, tá ligado? Mas ela... Eu sabia que vai até o 6, né? Ah, ô, Duane Eu posso tá errado Mas se eu não me engano, eu já vi uma carne que dá 10 vezes aqui, ó Eita, pega Como assim uma carne que dá 10 vezes? Eu não lembro, mas eu já joguei uma vez e tem uma carne que ela meio que... Uma verdinha? É, ela mesmo Ela dá 10 vezes dessa Calma aí, deixa eu ver Aqui, ó, eu já vi já essa aqui, ó Skly Dragon Mill Ahn, tá bom, mas como que eu faço ela? Ah, ela é... Mas aqui é carne envenenada, galera Mas funciona Ela dá mais? Aham, ela triplica Não, ela deixa 10 vezes, se eu não me engano Caraca, a gente vai ter que fazer isso aqui, então Então, eu já vi ela já Só que eu achava que ela era meio que uma carne envenenada, tá ligado? Que você só fazia com o resto de comida Até porque, olha só Vai olho de aranha Batata envenenada E... Ah, e vai carne de dragão Então, nossa, ela deve ser muito boa Uhum É igual a pessoa que faz academia e come batata Batata, hein Não, até porque, galera Tipo assim, dragão também ele come de tudo, né? Se deixar, ele tá ali comendo qualquer coisa Então, eu acho que não vai fazer mal um olhinho de aranha Uma batata envenenada Mas olha só Eu fiz aqui 41 Dragon Mill Eu, tipo, demorei pra caramba Consegui fazer 41 aqui E vim gravar pra vocês Porque eu vou evoluir a nevasca no máximo Vou deixar ela no máximo E se sobrar, a gente já manda pra Fire já Que é a Fênix, tá ligado? Então, já vou pegar aqui, ó Ice Me leve até a minha casa Vamos lá, galerinha Nossa, já tô descendo aqui, ó Daquele jeito Uhum Tô descendo já Será que o Ice já ataca? Deixa eu ver Ah, ele ataca já Olha o cuspidão que ele deu de gelo, galera Nossa, congelou tudo Caramba, o Ice já tá atacando O Icezinho tá brabo, hein Ó, Icezinho Fica aqui já Volta aqui pra dentro E bora lá, galera Vou adentrar aqui, ó Deixa eu ver os moleque que tão vindo Eles tão vindo meio bugados O Paulinho se jogou, olha Eles se jogaram aí Eu caí e voltei três vezes Corre, corre Ganda, Alexei Ganda Galera gosta que eu falo Ganda, Alexei Vamos, vamos Ó, eu vou ter que entrar aqui no nosso lugar secreto Não conto pra ninguém Alasão já fica de olho aí pra ninguém entrar Só que eu tenho que achar aqui, ó Aí, achei Eita, Paulinho, tô de primeiro Tive que já bater a cara ali Você viu, né? Tava manjando já, ó Ninguém conhece aqui, relaxa Ninguém, né? Todo mundo aqui conhece Ó, eu vou pegar aqui então A Nevasca Vou pegar a Nevasca Vou levar também a Fênix Caso sobre a comida de dragão A gente já dá um pouco pra ela também Pra ela evoluir Eu tenho aqui também, lembra? Então, é Então, beleza Então, a gente já tenta evoluir ela no máximo Ó, vamos ver No meu pensamento Eu só ia até o estágio nível 6 e tudo mais aí Só que A galera falou que vai até o 7 Vamos confiar aqui Vamos ver se vai mesmo Deixa eu ver Nevasquinha Vai lá, Nevasca Eu te sumono Pus Coloquei ela de volta Fechou, Nevasquinha Eita, pera Mãe, eu rolei Que a Nevasca tá andando Eu tenho que parar ela Cadê? Eu tenho que dar o cajado aqui na perna dela Pronto, me obedeça Ela tá gigante Ela tá grande Cara, ela vai ficar muito enorme se eu der tudo Nossa, ela até some da parada Ô, Dono Quanto dias ela tem? Ela, deixa eu dar uma olhada aqui Ela não tem tanto não Quer ver, ó Ela tem 147 dias Estágio nível 5 Vamos lá, ó Galera Galera Não tem como opar Ou tem Na real Ela comeu Todas as 41 carnes Deixa eu ver Pera, eu acho que ela opou de estágio Deixa eu dar uma olhada Estágio Não, ela não opou Ela tá em estágio nível 5 ainda, cara Eu acho que ela opou Eu acho que eu bati nela sem querer Ai, caramba, cuidado Cuidado, Paulinho Cuidado, se ela ficar brava com você, ferrou Olha o tamanho Mano, galera, ela tá gigante Simplesmente isso Ela tá absolutamente enorme Mano, é muito grande Oi Faz um teste Toma aqui, ó Tenta lá Valeu, meu queridones Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu pegar aqui, então Eu acho que ela só quando estiver lá para 300 e tudo mais Nossa Vai ser muito então, velho Meu Deus Deixa eu ver Tô dando Tô dando o máximo Nossa senhora Galera 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 Eu acho que é o seguinte, ó O que que acontece Ela não tá upando Sabe por que que eu consigo ver? Porque olha só Ai, caramba Deixa eu sair aqui dela aqui, ó Porque é o seguinte, ó A gente consegue ver que os dias aqui tá aumentando Já foi pra 209 Só que o que acontece Acontece que a vida dela tá ficando 500 Ou seja Ela não vai upar mais que isso Ela só vai aumentar os dias, entendeu? Mas A vida aqui precisa ser aumentada Porque Consequentemente se você for aumentar, tipo O estágio dele Você vai aumentando a vida, tá ligado? Pela resistir mais porrada E o que acontece? A vida dela tá ficando na mesma Então eu acho que É, não vai mudar Ela vai ficar assim pra sempre Tipo Ou seja É a carnivão A gente deu carnivão Literalmente isso Ai, que bobeira Que bobeira A gente gastou Podia ter ganhado com o seu Tô vendo, Alex? Mas pelo menos foi um experimento, né? Agora a gente sabe que vai até o estágio nível 5 Até porque tá no nível 200 ali No Meu Deus do céu Mas Enfim, galera Eu depois vou fazer mais carne de dragão Vamos tentar fazer aquela carne de dragão Diferenciada aqui, né? Que é com Olho de aranha Batata Envenenada Pra ver se realmente Tipo Duplica Triplica lá Que nem o Alex falou Tá ligado? Mas é o seguinte, ó Vamos parar de enrolação Eu já vou guardar meus dragões ali de novo Pra elas ficarem dando repouso Porque já Já É Como que fala? Soldado Soldado velho Isso aqui é soldado velho de guerra Já serviu muito aqui o Donatello Soldado? Você já Já tá no Coisa do maior General Já De capitão General já Guardiola aqui, ó Ó, a gente tem 3 sangue de dragão aqui E, mano De gelo não tem nada A gente tem 14 carnes de dragão de gelo Mas não pegou nenhum sanguinho A gente é muito bonito Mas enfim, ó Vamos subindo Bora pro duelo Bora tentar achar um covil A gente vai tentar batalhar com ele Vamos ver se vai dropar um ovo aí pro Paulinho já Que tá ligado? Deixa daquele jeito E bora, galera Eu vou chamar o Ice aqui, ó Ah, galera Na verdade Ia ser importante de eu levar meu dragão, né? É É verdade, hein, Dani? É, porque, né Ele dá um daninho A nevasca, ela dá um dano do caramba, na verdade Não é um daninho, não É um dano muito grande É, tem o risco dela morrer Mas tirando isso, tá tudo sob controle Não, eu acho Só que a coisa eu ajudo com o meu Ô, eu acho que a nevasca, ela não morre mais Ela não, tipo, morrer Ela até pode morrer Só que depois de muito dano Até porque, velho Ela tá com 500 de vida É muita vida É muita O quê? Se eu não me engano Os dragões de gelo é a que mais tem vida Então E ela, tipo Ô, sem ser noção do que a gente só tem 20 Ela tem 500 É muita Nem quase chegou perto É, quase Um pouquinho, né Uns 2% ali Ó, eu vou fazer o seguinte Já vou dar um rolezinho com a minha aqui, ó Vai, nevasquinha Ganda, nevasca Vamos tentar achar um covil Pra gente já batalhar, já Seguinte, galera Parece que a gente conseguiu encontrar um covil Na verdade, tudo mostra que é um covil de dragão de gelo Até porque Tá cheio de gelo, né E diz aí que é poder Ou O que é, Paulinha? Ou foi uma briga Ou foi uma briga Exatamente Então dá pra gente ver, ó Vou fazer o seguinte, ó Toma aí cuidado aí que eu vou colocar nevasca Talvez vocês vão cair Ou ela vai cair, eu não sei Quase Já coloquei ela aqui, ó Vou tentar dar uma sobrevoada pelo local Se eu achar alguma Eu já vou tentar ir pro... É, achei Achei, galera Nossa, um dragão de prata Que isso Calma aí, eu vou tentar congelar o duro aqui Dei dano, dei dano Ela me congelou também Ai, mano Eu também não Relaxa, relaxa, meu parceiro Aqui é o comando Aqui é o comando Eu acho que eu te ajudo Te ajudo Boa sorte, Donny Vai lá, confio em você Muito obrigado, galera O problema é que eu... Mano, eu tô tomando um pau Galera, eu não tô conseguindo acertar Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo e não tá lagando Eita, vai, Donny, vai, Donny Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo, galera Eu sou maior Ai, eu tô acertando aos poucos, velho Ela ficou debaixo Derrubei 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 Toma, moleque Tá na mão Tá na mão Pega ela aí Caramba Ela deu muito dano em mim ainda, velho Ela deu muito dano em mim Cortei a parede Cadê o bicho? O bicho caiu por aqui, ó Ela aqui, ó Tá na mão, tá na mão Cadê que eu não tô vendo? Aqui, ó Vou cagar primeiro, hein, Alex Sai fora, hein Ah Calma aí Eu não vou tomar Caraca, galera Que briga insana que deu Deixa eu ver cá, Nevasquinha Vem pra cá Ui Tô chegando aí Espera aí, ó Meu Deus Tô mortando Caraca, meu Foi muito igual a Pipa, Donny Aham Eu só vi ela caindo Mano, a Nevasca é muito forte Apesar de todo o dano que eu tomei Ela ainda conseguiu, tipo, se recomponha e tudo mais Tá ligado? Ó Eu só vou fazer o seguinte Calma, espera um pouquinho aí Que eu já tô subindo aqui, ó Ui 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 Subi Fechou Aí, galera Esse aqui é o dragão que a gente matou Se eu não me engano Esse daqui é um dragão De prata Paulinho Paulinho Reza aí pra ser de Pra ser fêmea Que se for fêmea Você vai conseguir pegar, hein Tudo bem, tudo bem Lá vai Deixa eu só pegar aqui, então Primeiro Eu já tava técnico Peguei Eita Ai, o Durk Galera, sabe o que eu vi? Que se você sugar o sangue Você não consegue pegar o couro É Ai, que negócio estranho Então é o sangue ou o couro Lá vai, ó Três, dois, um E soltei Soltando Vai Caiu aí Eu não vi caindo Eu não vi caindo Eu não vi Caiu, caiu, caiu Caiu mesmo? Caiu o osso Sério? É, caiu Ó, caiu o osso Caiu isso aqui Caiu isso aqui Cadê? Ah, moleque doido Dragon Egg Silver Caraca Esse aqui é o Mano, esse aqui é o ovo de dragão de prata Esse aqui é muito forte Caraca, velho Fechou, ó Conseguimos pegar O que você fala? O de prata Não, prata não Acho que é a mesma coisa Só muda a boniteza, né A boniteza das raças Pra alguns, né Pra alguns pode ser feio Pra outros pode ser bonito Então, eu acho que varia de, tipo Cada pessoa, tá ligado? Será que tem diamante aqui no pau? Então, eu vou aproveitar aqui, ó Vou ver achar o covilho dela Sabe que eu fico rapidão aqui nesse gelo aqui, velho? Galera Vocês tomam cuidado Porque eu acabei de ver Poderes de gelo sendo jogado naquela direção Talvez tenha outro dragão pra lá Ah, outro não Aqui, dona Safira Pega aí Ah, deixa eu ver Pera aí O que que tem aqui no baú? Deixa eu dar uma olhadinha Tá, tem silver Tem iron Tem manuscrito ali Que eu não quero ver Nada Mais gelo Ah, será que não vai ter nenhum ovinho de dragão aqui também? Pode dar bem, cara Tem nada O que? Até agora Hardcore, meu irmão Cadê, cadê, cadê você? Hardcore Aqui, ó Cadê que eu não tô te vendo? Aqui, aqui Ah Já até sei o que que é o desafio Eita, pega Olha aqui Ai Cheguei perto Vai, vai, vai Faz desafio Hardcore aí Vai, como que coloca? Nossa, erra Conseguindo na hora Dá dano Quebramos É, elas dão uma picadinha Que que é, deixa eu ver Ah, vamos levar pra casa Vamos levar pra casa Deixa eu pegar Alô Pilantra roubou a gente, velho Deixa eu ver Eu vou levar pra casa Aqui, a gente vai plantar lá, ó Ninho de abelha Que da hora Vamos fazer o seguinte Então, galera, ó Eu consegui pegar 5 sangue de dragão de gelo Ou seja Dá pra gente fazer Várias espadas Na verdade, 5 só, né Então, vamos pra casa Então, 5 é bastante Mas vai que um dia quebra, tá ligado? Porque de sangue de dragão que a gente tem A gente tem pra caramba, velho Deu pra fazer umas 10 com sangue de dragão que a gente tem Então, vamos fazer o seguinte, ó Bora voltar pra casa Vamos ver a vida da nevasca E também vamos deixar o ovo com o Paulinho aqui Pra gente chocar amanhã Dura que eu não lembro onde que é a casa, velho Eu vou morrer afogado aqui que eu vou renascer lá, provavelmente Eu também Eu também Eu prefiro morrer do que perder a vida Isso, vamos fazer isso aí também Falou, falou, Paulinho Vai primeiro aí, ó Falou, meu truta Vai, vai, mata Falou Tchau Nossa, você tá... Mano, você tá... Ope, velho Matei Agora eu vou ter que esperar a morte Me mata, Alexi Me mata, Alexi Vai, vamos matar junto, vai Tira a madruta, velho Dura que eu não dá Você vai ter que bater Vai embaixo Dá sim, a gente tá mudando É que eu tô... Eu tô, tipo, com o inventário cheio Morri Foi Muito obrigado Ai, voltou Vai dar um lag Olha o Rafael aqui E aí, Rafael Tudo bem? Tá em cima da cama de alguém Eu não sei de quem que é essa cama Mas tudo bem Não é a minha dessa vez Tira, se for da minha Tira, cara É, Alexi Vem cá, Rafael Sera aí Sera aí, Rafael Vai, vai pra cá Deixa Ah, não Olha lá Essa daí é a sua cama sim, ô Paulinho Não, a minha Aquela ali que o Alexi tá perto Alexi não dormiu O Alexi dormiu na sua cama E essa aqui é a sua cama Ah, confuso Ai, meu Deus do céu Eu vou fazer o seguinte Calma aí Opa, tô indo pro lugar errado É pra cá que a gente tem que ir, ó Eu vou pegar, então, o Witherbone Que é, tipo, um osso que a gente usa pra fazer Essas espadas de dragões E também eu vou precisar pegar o quê? O osso de dragão, né? O principal Que eu acho que tem aqui no baú Já tem? Eu não sei se aí tem Mas eu vou pegar aqui no baú Que pode ser mais bonito Aqui, ó Pronto Peguei no baú Tô subindo já Vamos ter que fazer primeiro O quê? A gente tem que colocar A crafting table aqui embaixo É mais fácil também, né, Dan? É verdade, né? Ó, primeiro a gente vai ter que fazer Uma espada de osso de dragão Pra depois Abençoar ela Com o sangue De dragão De gelo E a gente consegue fazer A espada De dragão De gelo Mano, muito show Olha aqui, ó Vou dropar um pra você aqui, ó, Alexi Na verdade, Paulinho Toma aqui, ó E você faz pra você aí Ô, Dani Oi Eu já coloquei a crafting table lá embaixo Muito obrigado Toma aqui, ó, Alexi Ó, toma aqui, ó Osso pra você Osso aqui E um sangue de dragão pra você, ó Pronto Fica à vontade, meu queridão, ó Porque agora, galera Estamos com a espada congelada A espada que congela Olha que louco Vou dar um... Olha aqui Ela conge... Mano, ela é muito roubada Combinou, combinou Olha, combinou mesmo, velho Olha que louco Ó, toma, Paulinho Olha, fica congelado Olha que... Nossa senhora Galera, a gente vai terminar o vídeo congelado aqui Até porque essa espada é muito louca A gente tem que testar ela no dragão de fogo Porque em dragão de fogo ela dá mais 8 de dano Então é muito roubado Além de congelar, tá ligado? Mas é isso, galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que todos vocês se gostaram Se gostou, deixa o like Valeu Falou E o Donizinho congelado Tá saindo Fui!